Fala galera, eu sou o Koja e quero falar um pouquinho com vocês sobre o game inside, um game sombrio de terror pessoal muito legal, aqui no Koja Game. Fala seus lindos, tudo bem, como é que vocês estão? Espero que encontre todos muito bem. Nossa, o Koja falando de jogo de terror, que é isso? O Koja jogou jogo de terror, não sei o que, ele falou que nunca ia jogar. Calma lá, deixa eu explicar. Lembra que eu tô participando do desafio 50 jogos? Eu já fiz outros dois vídeos, né? O The Lost Ember e o The Awesome Adventures of Captain Spirit, que foi o jogo que veio antes do Life is Stranger, que ele que deu a ideia do Life is Stranger. Então, o Inside é um outro jogo que eu fechei em live para esse desafio 50 jogos e foi me sugestionado ele, sugerido pelo Tedinho. Tedinho, muito obrigado pela sugestão. Cara, e o game, ele é fantástico. O Inside, ele é um game que ele antecede o Limbo, se eu não me engano, e é da mesma empresa do Limbo. Embora na Twitch ele seja considerado um jogo de terror, se você for atrás das especificações dele, ele é um jogo sombrio. E qual que é o mais interessante desse game? Ele é um game puzzle, ele tem vários puzzles para você fazer, e ele tem uma história muda. É uma história que não tem diálogos, você vai vendo a história durante, conforme você vai jogando. Você leva sim, mas se você for rápido em duas horas e meia, três horas no máximo, você fecha. Se você for demorar o game em cinco horas, você fecha. Eu acho que eu fechei em três horas e meia, quatro horas, porque até um pessoal da live estava ajudando. Mas, o que eu queria falar do jogo é que ele realmente tem uma atmosfera sombria do game. Ele é bem interessante porque ele trabalha um terror, pessoal. Embora no final do game eu comecei a dar risada porque aconteceram coisas que eu achei engraçada. Não sei se eu achei engraçado porque eu estava rindo de nervoso ou se realmente estava rindo porque me lembra algumas coisas que eu não quero falar para não dar spoiler do final do jogo. A ideia é fazer um review rápido e mostrar aqui em cima para você estar passando o game. O game foi jogado em live e é interessante porque, realmente, se você jogar com tudo escuro e jogar o game na tensão que ele lhe passa, você vai sentir um pouco de terror pessoal. Você vai ficar apreensivo, angustiado. Ele vai trazer alguns sentimentos que não chegam a ser sentimentos ruins, porque os puzzles não são difíceis. E os puzzles que são difíceis mesmo para serem feitos, eles não estão vinculados a algum acontecimento do jogo. Então, resumidamente, e pelo que eu entendi, a história é muito parecida com a vida real. É um garoto que ele está dentro de um local aonde acontece várias lobotomias em seres humanos e esses seres humanos perdem a vontade, perdem o seu eu. Então, esses seres humanos, eles meio que são comandados. Até tem um momento que este garoto, ele usa alguns apetrechos na cabeça que ele consegue comandar esses seres humanos. E tem vários puzzles. Então, os puzzles mais difíceis não têm perseguições ao qual você pode morrer. Se você morrer, não tem nenhum problema, porque não te penaliza, você não vai deixar de fechar o jogo. E é uma experiência realmente muito interessante. De qualquer maneira, eu vou deixar a jogabilidade passando um pouco aqui do que aconteceu na live. Vou mostrar algumas coisas e daqui a pouco eu volto para finalizar o vídeo. eu espero que você curta também. Olha, acabei trazendo sem querer, hein? Ah, o cachorro me pegou. Caralho, o cachorro não me pegou, gente. Que sorte. Nossa, olha os caras lá do outro lado, velho. Olha, ele controla os caras, velho. Que tenso isso, velho. Olha os caras lá atrás. Olha os caras lá atrás. Que tenso esse jogo, velho. Que tenso esse jogo, velho. Caramba, o menino tem uma vontade de ferro, hein? Também já tinha morrido faz tempo. Não, fudeu. Não, fudeu. Não, fudeu. Olá, submarino. É muito louco esses pulinhos que o submarino dá, velho. É muito louco esses pulinhos que o submarino dá, velho. Não, valeu. Ótima dica. Ah, boa, Cox. Era isso mesmo, ó. Obrigado. Boa, Coxinho, seu lindo. Boa, Coxinho, seu lindo. Boa. 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 Bicho, maldito. E aí, o que você achou do vídeo? Você curtiu ou não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Ela é muito importante e me ajuda a dar engajamento no canal. Tá gostando que eu tô trazendo esses vídeos que eu fechei em live, fazendo alguns comentários como review? Deixa o comentário, ele é importante. Não esquece que as lives acontecem de segunda a sábado a partir das 5 horas da tarde. Na twitch.tv barra cojagamer. Segunda-feira as lives acontecem no YouTube. Aos sábados tem sorteio, quem ganha pode escolher os prêmios. Dentre eles, 30 dias de Exit Lag, que é o melhor pingbuster do mercado. O link pra você poder utilizar por 3 dias de graça tá aqui na descrição desse vídeo. E se você gostar do pingbuster, você pode utilizar o código COJA, que você vai ter 20% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser, passa pro maior número de pessoas que você me ajuda de uma forma ou de outra. Aqui embaixo também tem um botão membro. Clicando no botão, você pode ajudar financeiramente o canal. A partir de R$3,99, eu ficaria muito grato por você me ajudar, porque você está me ajudando a me profissionalizar neste mundo de games, vídeos, YouTube, streamer e tudo mais. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!